Música Bom dia Na verdade a gente já está preparado para fazer essa transição Como a gente fez as outras vezes Nas outras situações em demissão E nas outras situações eu também na entrevista eu falei Que poderia acontecer em caso de demissão Ou até uma questão de alguma outra oportunidade para o treinador E realmente é esse o nosso papel aqui Como uma comissão permanente Para dar sequência no trabalho E passar todos os dados Tudo que vem acontecendo para a nova comissão técnica Daniel, como é que ficou acertado Por uma diretoria do Ceará Imagino que você vai comandar o treinamento amanhã no Rio de Janeiro Mas nesse primeiro momento você fica no banco de reservas na quarta-feira Já deu para conversar com o ISC Que é o técnico do Ceará Está praticamente acertado Ele já disse Eu sei que você conhece muito bem Na verdade eu também estou aguardando as definições A situação que eu venho fazendo Tocando treinamento Mas hoje é o treinamento com o pessoal que não jogou O treinamento normal E os demais jogadores que participaram do jogo ontem Fizeram trabalho de recuperação Fizeram somente o regenerativo A gente está fazendo agora a lista para a viagem E amanhã o treinamento lá no Rio de Janeiro O pessoal que... O Daniel viu aqui O médico que me disse que o Felipe Azevedo Estava à disposição E também o Nau Dois jogadores que não participaram do último jogo Você também tem o retorno do Luiz Otávio Mas o Wesley não vai viajar Você vai levar esses jogadores Esses atletas que acabaram de se recuperar De repente Pode mudar alguma coisa na formatação da equipe Para de repente conseguir a primeira vitória? Provavelmente sim Provavelmente sim E estou aguardando ainda Mais algumas outras definições Até mesmo essa Se realmente o treinador Já for efetivado Para a gente poder montar o treinamento de amanhã E terminar de montar a lista para o jogo Para a quarta-feira Eu sei que muita gente se perguntou Hoje é o Patrick Zagueiro Estreando na Série A Primeiro jogo da vida dele na Série A De lateral direito Sei que você tinha uma dificuldade Do Samuel Javier E também do Arnaldo O Arnaldo está se recuperando É um problema hoje Pensar nessa posição Nessa lateral direita E você acha que vai ter que tomar outra solução Para a quarta-feira? Na verdade a gente sempre cria alternativas Nós já tivemos dois outros jogadores Que fizeram a primeira parte Do Campeonato Cearense E da Copa do Nordeste Foram o Renato e o Leandro Aí vieram as novas contratações Arnaldo e Samuel E a gente também teve a alternativa do Pio Pelo lado Em alguns jogos E a gente tem sempre criado alternativas nos treinos Então a gente tem que estar sempre preparado Para que todas essas questões que acontecem De lesões De cartões Suspensões Que os jogadores não podem participar A gente tem que estar sempre criando alternativa Dentro do grupo que a gente tem Só que o Luiz Que já recebe o Rio de Janeiro Eu sei que você não vai falar Mas Como é que fica a situação Se de repente você Se o Luiz Que de repente O meu treinador Já tiver que comandar a quarta-feira Já querer entrar Na área técnica O que você tem para passar para o treinador? Tem como Tem como Nesse tempo bem curto Acrescentar alguma coisa para ele Para incomodar a equipe? Na verdade é bem simples Eu tenho uma ideia Tanto que eu tive que fazer O jogo da Copa do Nordeste Há 15 dias atrás Tenho uma ideia de equipe Eu tenho as alternativas E assim que for efetivada A situação de qualquer treinador A gente passa para o treinador As nossas ideias E vamos tentar colocar em prática No jogo quarta-feira É isso Obrigado Obrigado Obrigado